O Sindicato dos Professores e Auxiliares da Administração Escolar do Estado do Piauí tem se manifestado pela suspensão imediata das aulas presenciais. Sobre esse assunto eu converso agora ao vivo através da internet com o secretário-geral da instituição, Marcelo Amorim. Sr. Marcelo, boa tarde, Brucio. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Opa, boa tarde, Lívio Galenas. Estamos aqui à disposição para os ouvintes da Dia News. Ok, isso. Sr. Marcelo, conte para a gente, em que se baseia esse pedido de vocês de suspensão das aulas? Olha, Lívio, a situação é pontual, no sentido de que nós estamos no momento que há um agravamento da situação, no sentido do colapso do sistema de saúde, tanto público como privado. não há condições de aumento dos leitos imediatamente, porque falta profissional, falta insumo, falta equipamento. Então, as autoridades de saúde, de vigilância sanitária, é que têm alertado diariamente para essa quantidade de casos de morte, mais de dois mil casos, uma média de mil e seiscentos e cinquenta. Então, veja bem, a gente, diante dessa situação que é pontual, nós saímos de uma transmissão, uma transmissibilidade de um para um para um para três, segundo as autoridades sanitárias que dizem isso. Nós temos, então, aí uma situação que é gravíssima e, por conta disso, o sindicato, então, convocou a categoria e, através dessa ideia, nós estamos pleiteando, junto ao SINEC, que é o sindicato das escolas, a suspensão das aulas presenciais. Isso precisa ficar muito claro para a sociedade. Ninguém está querendo suspender a aula, não. Nós estamos querendo suspender as aulas presenciais, tendo em vista que, pelas próprias informações da vigilância sanitária, hoje nós já temos sessenta e cinco escolas que notificaram, notificaram a vigilância sanitária de casos existentes. Então, nós tivemos escolas que fecharam turno, que fecharam turmas, que fecharam completamente, por conta dos casos que surgiram, entre alunos, professores e auxiliares. Então, se a escola, de qualquer maneira, por mais que você tenha a observância do protocolo, a situação que nós estamos vivendo agora, não traz nenhuma segurança. lança esse discurso, como está sendo feito pelo presidente do sindicato das escolas, de que é zero, não é verdadeiro. E, depois, acusar os professores de que eles estão trazendo para dentro da escola o vírus, no mínimo, é um desrespeito, para dizer, um desserviço à categoria e à sociedade. E é isso que nós não podemos admitir. Sr. Marcelo, então a proposta seria de suspensão temporária, por volta de 15 dias, continuidade das aulas online e depois, é claro, quando a situação se acalmar, um retorno presencial? Exato, Olívio. Olha, hoje pela manhã, eu estive na vigilância sanitária. Nós encaminhamos um ofício à vigilância sanitária no dia 3 de fevereiro, 3 de fevereiro, solicitando a relação das escolas que protocolaram o plano de segurança sanitária e controle da COVID, que é obrigatório fazer isso lá na plataforma, solicitando as que deram entrada e as que tiveram o aceite. Veja bem, nós temos um universo de 420 escolas em Teresina. Agora, você pegar as maiores escolas, estão em torno aí de 40, 50. Aí a vigilância me diz hoje pela manhã que 65 escolas comunicaram o caso. O que significa? Que as maiores escolas, nós tivemos casos, e casos que vieram de alunos, de professores, de auxiliares. Agora, vim querer me dizer que é o professor que está indo para a festa, professor Marcelo, não existe nem tempo para isso, porque nós estamos trabalhando e trabalhando muito. Então, o que a gente quer é bom senso. Se a vigilância sanitária nos disser que não vale nada, absolutamente nada, a suspensão dessas aulas presenciais, nós acatamos. Agora, fazer só um discurso que é um desserviço à sociedade, nós não vamos aceitar. E que não está acontecendo nada nas escolas. Está sim. E não há garantia nenhuma de que o protocolo evite o quadro que nós estamos vivendo agora. Ok. Professor Marcelo Amorim, muito obrigado pela sua participação. É claro que nós continuamos a acompanhar a evolução deste caso. O nosso desejo é de que um consenso reine e que o que seja decidido traga o melhor bem para a sociedade. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para o senhor, está bom? Boa tarde. Agora, tarde, nós vamos ter uma reunião com o Ministério Público e esperamos o consenso. Ok. Amanhã, então, a gente entra em contato com o senhor para saber o resultado dessa reunião, está bom? Obrigado. Com certeza. Obrigado. Estamos à disposição. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde.